Salmo 42, 43 Saudades do Templo Eu vim ao mundo como luz. Fazer justiça, meu Deus, e defender-me contra a gente impiedosa Do homem perverso e mentiroso, libertai-me, ó Senhor. Sois vós o meu Deus e meu refúgio, porque me afastais? Porque ando tão triste e abatido pela pressão do inimigo. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia. Que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, o Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Por que te entristeces, ó minha alma, a gemer no meu peito? Esperem, Deus, louvarei novamente o meu Deus salvador. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vim ao mundo como luz. Amém. Amém. Amém.